No mês passado nós mostramos aqui o drama da família que espera o julgamento do caso Arueira, né? Mais violência, a gente falando novamente aí sobre violência. O comerciante ele foi morto, né? Por engano pela polícia, como a gente já mostrou aqui várias vezes. Hoje nós vamos mostrar que outra família também aguarda por uma movimentação da justiça, que era uma resposta. Estou falando do caso Daiana Guimarães, morta há dois anos também aqui em Teixeira de Freitas. Depois de dois anos sem respostas, a família de Daiana Lima Guimarães está revoltada. A jovem foi morta a tiros no dia 28 de maio de 2010, na casa onde morava enquanto varria a garagem. A mãe de Daiana se lembra que naquele dia esperava a filha, quando veio a notícia que algo havia acontecido. Eu liguei para ela uma hora antes e falei, Dai, eu estou aqui ali na casa do meu irmão, você pode me buscar aqui em casa para me levar? Aí ela disse, posso, mãe? Apesar de que ela nunca me negou um favor. Mãe, eu posso buscar a senhora? Daqui uma hora mais ou menos eu vou buscar a senhora, vou só terminar de lavar a garagem aqui. Prova que ela morreu lavando a garagem da casa dela. Então, eu fiquei esperando que ela viesse me buscar, né? Daí a pouco eu recebi o telefonema do meu irmão, falando, nem me contou a verdade, né? Porque foi tão chocante, tão pesado, que meu irmão nem me contou a verdade. Segundo a família, a Jome, que na época estava trabalhando com a venda de joias, não possuía inimigos. Muito emocionada, Cláudia falou da falta que a irmã está fazendo. Dai, eu não... é assim, nas nossas vidas era tudo, entendeu? A falta que faz é insuportável, é insuportável saber levantar, saber que ela não está. E quem fez isso com ela está aí, vivendo a vida, rindo e a gente sofrendo. Dona Zuleide nos contou que procurou o delegado Marcos Vinícius, a promotora Graziella Junqueira e até o secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Teles, em busca de respostas. Já que até hoje, o inquérito da morte de Diana não foi concluído. Me prometeu que ele iria me ajudar e eu estou esperando que ele me ligue, que ele toma providência nesse caso. A promotora criminal Graziella Junqueira e o coordenador da oitava corpinho, o delegado Marcos Vinícius, não quiseram gravar entrevistas sobre o assunto. Por telefone, Marcos Vinícius disse que encaminhou o processo para o Ministério Público, mas a promotora solicitou novas diligências. Ele informou ainda que está trabalhando com a linha de investigação bem definida e que daqui a 10 dias apresentará um prazo para a conclusão do inquérito. Tudo o que a família de Diana espera é que a justiça seja feita. Nós choramos a morte de Diana até hoje, sabemos que foi um crime bárbaro e nós queremos justiça. É o que nós pedimos sempre, a justiça. Isso não pode ficar assim. Isso não aconteceu só na nossa família, em outras, em outras, mas nós hoje estamos reivindicando pela morte de Diana. Nós queremos justiça. 12 horas e 17 minutos, a gente falou do caso Aruera, agora a gente mostra mais a família da Diana. Semana passada, um contador foi assassinado também a sangue frio no meio da rua, o contador Galvão. A família dele também entra, infelizmente, para essa triste espera aí da justiça, por uma solução, está todo mundo esperando a sua justiça, porque isso só beneficia a impunidade. Existe um ditado popular, é infeliz, que diz que perdeu aí quem morreu, porque o assassino está solto, na maioria dos casos o assassino está solto, como a entrevistada falou, às vezes está dando risada até da justiça, está dando risada de todo mundo, da polícia, até de nós aqui, não vai acontecer nada. A gente quer que isso, que ocorra o contrário, que os culpados sejam levados para trás das grades, ao lugar onde eles merecem ficar. Infelizmente, a vida dessas pessoas não vai ser trazida de volta, mas a família que fica, para ela é muito importante. E para todos nós, cidadãos, essa sensação de impunidade aí, com a prisão, nos reconforta um pouquinho mais.